Salve, galera! Olha aqui a gente na segunda rodada, na segunda partida, né? E aí, Alt, e essa mão? Cara, é aquelas, né? Nadral com duas cantrips tem que aceitar, vamos lá. Eu sempre aceito essas mãos. Estamos contra o Rominho legal, vamos ver se ele vai ser legal. Mas aí tu vai olhar 10 cartas, e se não vir um... Um funk em terreno, né? Uma land aí. Certo, é Mirror de Ux, né? A gente já comprou a melhor carta da match. Só achar um terreno agora. Eu acho que tu quer... Só a land, né, não? Tudo bem, o Fumes é bacana, mas e aí? É, eu acho que o Fumes é pro fundo mesmo. Se bem que... Ah, já foi, né? Não, mas a gente tem que achar a preta aí. Não vai estar tão fácil. Não vai estar tão fácil. Não tem que baixar a land drop até o turno 6, por aí. Algo traidor ou algo que acha coelhos? É, o dele é Fadas, né? É, o Snow Salt. O V é Fadas. Ok. Outro anula, e aí? É, eu acho que tem que... Tem que fazer Modern Age, hein? Tu vai descartar um... Tu vai descartar um... Um CS? Um counter. O que é que a gente compra? Compramos a land. Descarta um CS, pode descartar. A gente tem que correr atrás da land preta e as remoções, né? Uhum. Olha o ninja, como vem? O encantamento ter resolvido foi bom. Nossa, o oponente tem, tem. Tem uma land preta. É, eu acho que o segundo Gurmag agora, ele é... Eu acho que a gente pode descartar... Ou a gente pode descartar uma land, né? A gente tá atrás da preta. Uhum. Talvez quando ele... Se ele anular o primeiro, a gente tem o segundo, talvez. Você pode fazer um pré-ordem aqui? Sim, começa de pré-ordem. O problema é esse ninja conseguir bater mais uma vez, né? E aí vai ser o caso. Ó a preta aqui, ó. Ó a preta aqui, ó. É... Essa preta aí... Essa preta... Tem esse turno agora... Eu acho que tu não... Tu vai pegar a preta e botar o Gurmag pro fundo e vai fazer a azul. Pra passar de counter spell pro Algor dele. Devoltou um Algor pra mão. Uhum. Como tu não tem remoção pra matar o ninja, né? Se tu tivesse um Snuff Out, com certeza seria... Pântano já, né? Envolver o Wilds pra dar Snuff Out aí. Uhum. Seria ruim também passar no turno 4 do oponente sem o counter e ele fazer Monarca. Entendi. Ele vai comprar mais um... Esse ninja aí vai dar uma atrapalhada na... É, na volta a gente já tem uma criatura que vai tomar um Snuff, né? É, Snuff Out na mão dele. Isso. Cersei. Cersei fez, né? Eu acho que ela é anulável. Você tem outro... Ele vai resolver o Algor. Ele vai ter que gastar um Snuff. Ah, ele vai fazer o Algor, é verdade. É, tem que resolver. O problema é que agora ele pode só passar e a estanta pra dois dele. É forte demais, né? Só que o Algor seria pior mesmo. Mas, ó... Uma pergunta agora sobre o Fadas. Ele deixar a carta no topo e no fundo e estourar a Envolve White, não é ruim? É play? É, na verdade é. Ele deveria ter estourado antes. A Envolve White, antes de fazer essa Seer, né? Se a ideia dele era fazer a Seer. Ok, aqui resolveu. Temos um, dois, três. E aqui? Cara, eu acho que vai ter que ser a Envolve White pra alimentar o cemitério pro Gurmag. Na volta, tu vai ter Gurmag com Counter de Backup. E infelizmente vai ter que tomar mais um ataque do Ninja. Tem chance dele querer essa carta do topo e não estourar a Envolve, né? Uhum. Agora tá no dilema dele, né? Pois é. Eu tô com... Tem que contar com o erro do oponente, às vezes. Uhum. Olha, na volta você vai ter cinco no cemitério. A gente deixa resolver. Cara, se tu tentar anular aí e ele tiver Stutter, é muito ruim o turno. Infelizmente vai ter que deixar. Ele gastaria as manas no teu turno ainda. Olha, ele pegou a carta do topo. Eu apostaria que é um Counter. Tem que tomar, não tem que fazer? Vamos começar a achar as remoções aí. Pô, o deck tem bastante remoção, né? Tá que vem mais um Ninja aqui. Se vier mais um Ninja, é triste, hein? Hum, realmente é. Cara, ele tem que ter o Cast Down pra resolver o teu Gurmag. E fazer azul em pé pra tentar anular. Uhum. A gente tá com nove na mão. É. É, ele veio muito bem. Ninja no dois. Se não teve remoção pro primeiro Ninja. Fez outra em vogue. Só passou. Ah, não quis fazer a Seer. Acho que ele tá pensando que pode ter Stutter também, né? Uhum. Eu acho que ele ainda imagina que é um... Nossa, nós somos de befadas, né? É, mas tu já fez o encantamento. Beleza. Gurmag? Essa não é uma carta que a gente quer muito. Gurmag e pai? Acho que você pode fazer Gurmag pagando duas manas aí pra ter mais pro cemitério. Deixando só o Counter Open. Deixando no cemitério pro próximo Gurmag já. Faz a virada e passa. Ele vai ter que ter Cast Down com o Counter Spell pra resolver o teu Gurmag. Ou então ter... Fazer a Seer, Cast Down, Counter Spell e o Spear Stunt. Ou o Spear Stunt. Uhum. O que é bem possível, né? O oponente comprou muito já. Sim. Oito na mão. A gente sabe que é uma Seer e um Albor, né? Sim. A Seer vai resolver. É, agora o Cast Down com a Stutter. Agora se você desvirar aí com o 2 Counter de backup. Uhum. Mesmo assim, a gente tá obrigado a achar a remoção. Colocou as duas pro fundo, hein? Tá procurando a remoção aqui, eu acho. Ah, ele não tem Cast Down. Monarca? Ah, não, não. Com certeza. Ah, é Monarca. A gente já sabe, mano. É, ele tem Monarca na mão. A gente já sabe que você tem Monarca. Ok, desviramos. Desviramos. Passamos. Passamos. Dois Counter. Ele não quer perder um Ninja. Ele tá naquela, né? Vai ter que achar o... Necessariamente o Cast Down. Que é a única remoção que ele tem que tira o Gurmag. Então, ele vai fazer um Gurmag lá. É, vai fazer o dele, deixando dois Counter de backup. A gente vai tentar anular aqui o dele? Então, eu acho que não. O Gurmag é melhor que o dele. É, o Algor eu acho que é um Carta que tem que anular. Vai dar muito valor pra ele. Ele foi espagando a Preta. Ele podia ter pagado a Incolor. Espagou o Stunter. E aí? Certo. Resolve? Nossa, falta de remoção aí. Agora, aquele Fumi que a gente jogou fora lá no começo seria bom. Sim, seria bom. Se bem que não, porque se ele tiver outro Stunter no Lara é igual, né? Uhum. Acho que você tem que deixar resolver, cara. Eu posso tomar Cast Down aqui, né? É, não pode tomar Cast Down. Infelizmente... Vamos ver o que ele acha aqui. Se ele tiver Cast Down na mão já é muito ruim. É, ele deve ter alguma trick de combate. Ou então outro Ninja. Matar um? Acho que ele já tá querendo comprar uma mesmo, viu? É, eu acho que ele tem outro Ninja na mão que ele vai voltar com a Stunter no próximo turno. Não só passa? Acho que sim. Não pode tomar Cast Down. Você tem... Se é a Gate. Já foi bom. Se ele der um Stunter nisso, você pode anular e ainda vai ter o Block por Ninja, mesmo perdendo por Magno, entendeu? É, tem que... Esse Fangs aí tá começando a... A ser ruim. ... parecer interessante. Ah, mas tem uma 9 de vida, hein? Tá com 9 de vida, é isso. Uma ilha aqui, né? É tudo fudo aí, cara. Você tem que achar... Eu tenho que pegar um, né? Ah, tem que pegar um. Assim, é a ilha aí. Mas você tem que achar a remoção aí. Duas... Um... Três... Quatro... Um, dois, três, quatro... Tô quase castando um outro Gurmag aqui, isso sim. Sim. Outro alvo... Tem que resolver. A gente tem que proteger esse... Gurmag aí. O Clock dele voando... Vai dar o trabalho. Ah, errou. Eu aposto que ele tem outro Ninja na mão aí. Vai ter Stutter? Não, não teve não. Ok. Só passa, né? Sim, só passa. Outra ilha. Duas... Cinco... Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É, dá pra fazer... Dá pra fazer outro Gurmag. Um, dois, três, quatro... Eu acho que tu pode passar esse turno aí. Só faz... Tentar fazer fangs no final do turno. Tá, não faz nem terreno? Não faz? Não, pode fazer Land. Só passa? Um Modern Age seria um Bondral. Um Deep Análise seria um Bondral aí. Uhum. Esse dois Gurmag na tua mão tá te atrasando. O Monarca também, na verdade. Só passa, né? Se eu leu 21 a carta, tu não achou uma remoção. Não mesmo. Resolve... Resolve tudo. Tentar fazer um fangs no passe. Tá começando a entrar no... No range do Lethal aí. Do oponente. Mano top e mano fundo. Eu acho que esse fangs não passe agora. Eu tenho que garantir resolver esse fangs, cara. Não pode... Perder uma counter low por ele. Não é... Tem que garantir resolver o teu... Tua vida tá muito baixa já. Passa o turno, passa o turno aí. Não faz nada não. Faz nada não? É. Tu fez um counter. Brainstorm. Brainstorm. Fazemos? Começa de Brainstorm, sim. Ele não vai dar counter nisso. Beleza, o Spell é bom. O Spell é bom, o Spell é bom. Uhum. Muito bom. É. Gurmag pro topo aí, os dois Gurmag, tanto faz. Nossa, eu tô comprando os quatro. Comprou um dos quatro. E... Quatro, cinco, seis. Tenta fazer um fangs antes de bater, pra ver se resolve. Eu vou apagar duas, mais duas. Tu nem desceu o terreno, né? Não, mas eu acho que você pode descer. Tu vai querer fazer Gurmag esse turno também. Antes de bater? Tanto faz. Tu pode atacar... E fazer fangs. Então vamos lá. Tu tem que ir pra race aí. Quando a gente te mata em dois turnos. Se ele tiver um ninja na mão. Ele vai esperar de tudo aqui, menos um fangs. É isso, ele tem que anular, né? Ele é obrigado a anular. Outro stutter, que vai tomar CS. O problema aí é ele ter o... O cast down, achar o cast down. Aí a gente vai entrar em apuros. Se ele tiver a quarta stutter, aí também é um problema. Chega, né? Chega, né, oponente? É, se ele achar o cast down, aí a gente... Vai perder, provavelmente. E resolve o Gurmag. Opa! Não, pode pagar com as manos tudo. Não precisa beitar nada não. Você tem mais Gurmag no topo aí, que você vai querer castar depois também. O turno. Tá, se ele não tirar esse Gurmag com o lifelink esse turno, a gente tá bem. Olha o Snowfall de como é bom. No mapa Gurmag. Ele não pode tirar o Gurmag esse turno. Olha aí, só o Algor errar aqui, ó. Achou o cast down. É, infelizmente, o componente conseguiu, né? Mas ele olhou muito a carta. Comprou umas seis cartas com o ninja. E Monarca. Monarca. A gente perdeu o Ald to Fangs. E as duas cartas do topo são dois Gurmag. É verdade, eu vou comprar dois Gurmag aqui. É. Se eu fizer o Monarca também, Gurmag... Você tem quantas manas? Oito, né? Oito. Dá pra fazer quatro, dá pra fazer tudo, né? O Gurmag e o... Quatro. E o... Monarca. É aí. É a jogada que a gente tem essa, né? É, eu acelero o Draw, pelo menos. Sim. A gente não bate? Você não achou nenhuma remoção, cara. Ficou difícil esse jogo aí. Por esse motivo. Vamos comprar umas duas remoções seguidas aqui, então. Eita, vem só um ninjinha aí, então, né? Não, ele só quer roubar uma larca. Por que que não bateu com as duas fadas? Se eu dou um Snuff Out aqui, tipo... É. O Gurmag é do lado de lá. Opa! Olha o que a gente comprou. A carta não ajuda muito. Eu acho que tu pode bater com tudo e fazer isso. E é isso. E torcer pra não tomar uma nula, né? É, o problema é que ele vai te matar na volta, né? Se ele não bloquear com... E se eu bater com duas? Pra ter um Gurmag pra... Ele vai bloquear um e cada no Algor. Dois Algor. Aí o jogo tá... Tá difícil já. Deixa eu ver. Um, dois, três. Você vai ter... Uma no cemitério, uma... Quatro, cinco manas, duas no cemitério. Uma no cemitério, né? Bate só. Acho que eu consigo fazer outro Gurmag aqui. Não duvidar. Aqui é uma Stunter que a gente toma e o jogo acaba, né? Nossa, ele bloqueou com o Gurmag e ele podia ter que bloquear só com o Algor. Deu blocado com três Algor aqui, ó. É, três Algor. Cara, esse é G1, né? Sim, é G1. É, ele vai ter que não ter nada aí na mão. Se ele tiver... É, Stunter, ele... Acabou. Certo. É, acabou. Vou ceder aqui, que é que... Te economiza tempo. E aí? E na Mirror? É, na Mirror, o plano é Dispel, Stormbound e Fumes aí. A Cinco? Isso. Aí tu pode subir... Pode tirar o Fanks, que não é uma carta muito boa. Modern Age e Deep Penalise são as melhores cartas nessa match. Vai te dar muito valor. Veio nenhuma, né? Só pra confirmar aqui. Não, é, veio a Modern Age que... O Soyla veio. Lá no comecinho, né? No começo do jogo, isso. Aí tu tira um pre-ordem. Pode tirar até dois pre-ordem, eu acho. Os Monarca ficam os três. Tem um Kami, que é uma remoção muito pesada. E falta uma carta, né? Uhum. Seagate também pode tirar, porque tu vai substituir o Seagate por um Stormbound do Drop 3, né? Uhum. Tá sim? Certo. É, eu acho que tá bom esse plano aí. Bora. Vamos lá. O deck tem que colaborar um pouquinho com a gente também, né? Não, tá difícil aqui comprar uma carta boa, né? Nenhuma remoção, Tully. Eu acho que 25 cartas. Nós achamos uma remoção. Uhum. A gente não achou remoção, a gente não achou draw. A gente só ficou comprando de uma em uma no topo. De uma em uma, isso. E a gente comprou os quatro Gramax. Foi pelo desespero, já. E a gente comprou os quatro Gramax. Ainda sem estar precisando dos quatro. Pois é. Não, mas agora vai dar bom. Olha aí, essa mão tá muito boa. Excelente, na verdade. Bom. Tap e vai, né? Isso. Podemos equipar a Lend virada. Modern Age na 2 ou CS? Cara, eu acho que eu... Eu... Eu acho que eu passaria de... Uhum. É, eu acho que vai ser Modern Age mesmo. Fazer que tu não tem nenhuma... Boa carta para descartar aí, né? Ou tu quer. Mas eu acho que tem que fazer Modern Age. Essa carta entrando cedo é muito bom. Vamos torcer pra comprar um Deep Analyze aí. Um terreno, então. Não. Acho que essa Lend cê quer. Cara... Um CS? Hum. Acho que vai acabar sendo um Counter. Ou Counter, ou Pre-Ordem. Acho que o Counter é melhor. É porque, assim, também... Se eu ficar de Counter na volta, eu não... Não consigo fazer que é um Trip Counter também. É. A gente precisa fazer a jogada do Modern Age com Deep Analyze. Uhum. Vai ter que resolver uma vez, né? Pra galera ver que existe. Pelo menos uma vez. É. É, o problema de passar de Counter pra anular isso é que... Se o oponente não fizer, a gente fica pra trás, né? Uhum. E aí? E aí? Aí tu descartar um Pântano aí. Não, mas vai ter que comprar a carta ainda, calma. Pode ser um Deep Analyze no topo. Ó. Monarca é bom. É... Agora eu não sei se eu quero mais o Pântano. Certo. Eu acho que tu, mesmo assim, descarta o Pântano. Mesmo assim? Porque tu vai fazer Pre-Ordem. É, mesmo assim tu descarta o Pântano, faz essa Pre-Ordem. Stormbound é bom. Bom. E a Land também é bom. A gente vai fazer o quê? Ficar com a Land no topo? É, vai ficar com as duas. Topo pro topo, tanto faz. Não vai fazer nada nesse tour. Eu vou fazer a Mana em pé? Isso. Tu vai fazer a Mana em pé. Então não faz diferença. Vai fazer Snuff Out. Na criatura dele. E pode passar. Porque tu quer todas as cartas que tu tem. Pode descartar com o Moda Ninja. Pô, o plano já mudou, né? Já não vamos tomar Ninja. Isso. Lembrando que ele tem um CS, né? É, ele vai dar conta nesse Stonebound, com certeza. Vai fazer Land e Passo. Não, nem estourou a Mana. Ué, deve ter dado misclick aí. Tá bom. Ok, continuar comprando terreno é bom. A gente poderia fazer a Mana em pé com Stormbound, com backup de Counter, mas eu acho que se o oponente tiver Counter com o Dispel, a gente fica pra trás, né? Vamos ver se ele dá um Cast Down aí, que facilita a nossa vida. Snuff? Pensou, hein? Pensou. Recicla aqui? Cara, eu acho que tu pode começar de Modern Age, né? Porque se ele anular o Modern Age, tu resolve o Stormbound, entendeu? Se ele anular o Modern Age, é bom pra gente. Anulou. Beleza. Ok, só deixa e faz o Stormbound. Tá, agora a gente só precisa comprar uma Mana em pé pra fazer Monarca com backup de Counter. Ok. E aí a gente tá bem. A gente vai ter o Block pras criaturas voarem dele. Ah, por isso que ele não estourou. Aí eu vou voar isso aqui, é tirar o valor do Brainstorm. Brainstorm, ele não quis fazer Brainstorm. É, a mão dele deve tá flodada. Ó, o deck já tá rodando um pouco melhor, né? Bem melhor, na verdade. Nossa, achar um Deep Analyze aí no topo. Um Além de Impair. Fiz um bonus. Algo é forte. Pra Cast Down. Vamos ver se ele vai gastar as Mana nesse turno aí. Vamos gastar as Mana. Ralei, chamou? É, boa carta. Boa carta. O que que a gente faz? Eu acho que ele vai matar tua criatura 2, 3 no final do turno. Pra bater com o Algor e fazer Ninja, sabe? A gente vai bater aqui? A gente tem dois planos aí. A gente pode só continuar desenvolvendo o nosso jogo. Muito difícil ele anular esse Deep Analyze. Ou a gente pode passar, pra quando ele fizer Ninja, a gente anular o Algor. A gente bate com o Geist, pelo menos. O Geist não vai bloquear mesmo. Bate com as duas. Cara, ele tem a chance dele fazer Stunter no final do turno também. Mas ele não vai fazer isso não, porque ele já tem um Enable do Algor. Acho que você bate com o Geist só. Isso. Pra obrigar ele a remover isso aí. 1, 2, 3. Só passa? Cara, sinceramente, eu acho que eu ia pro plano de Deep Analyze, velho. Eu sei que tá mandando aqui hoje, mano. Se ele vinha de Monarca pra tentar dar um Snuff Out no Stormbound, você tem Counter na volta, sabe? Eu iria pro plano de Deep Analyze aí. O oponente não vai fazer nada que a gente vá usar esse Counter, sabe? Se ele usar o Counter agora, ele pelo menos não dá Cast Down na criatura. E você ainda vai voltar comprando duas no próximo turno. Por duas manas, sabe? Mas eu tô no meu Deus. Certo, compramos duas. Comprar um Enlyper é bom. Uhum. Bom silêncio. Ah, isso foi bom também. Volta aqui. E passamos, né? Sim. E a gente vai tomar um Ninja, né? Tá mais que anunciado. E não tinha muito o que fazer em relação a isso. Nossa, perdemos o Deep Analyze. Se ele estourar, né? Ah, ele vai estourar em resposta, é que safadinho? Ah, é verdade. Tá, mas ele se tapa todo. E a gente tem outro Geist. Sem problemas. Não tomamos Ninja também. Ok, perdemos... A gente tomou o Reboundinho de Penalize, sim. Foi ruim, mas... Comprar um Snuff Out aqui, a gente volta de Monarca. Eu acho que tu pode estourar isso aí. Pra ter mais mana. Isso, Snuff Out é o melhor draw, realmente. Pega uma ilha mesmo, tem muito preto já. Dispel. Resolvemos um Geist. O que você fala? Cara, eu acho que... Monarca de... Se fizer Monarca com Geist... E ele matar o Monarca, a gente... É, se for fazer Monarca... Não é Monarca com Counter, deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tá Monarca com CS. Não, mas com a Land Set, né? Você pode fazer Monarca com CS e Dispel. Eu acho que é bom. Uhum. E aí, no próximo turno, tu resolve esse Geist. Se comprar um Snuff Out aí, segura a prioridade. Não. Ah. Não, porque o deck quer comprar terrenos, né? Ok, segura a Monarca. Beleza. É, certo. Só passa? Quantas manas? Duas, quatro, cinco, seis, sete. Tem oito a cada mão. Tá. Faz a Land e faz Stormbound. Porque a gente tem chance dele querer fazer Stutter no final do turno, entendeu? Não, faz... É, tá certo, é isso mesmo. Counted Spell. Dispel ou Counter? Stutter, Spell. Ele vai fazer Stutter, você vai dar Snuff Out na Stutter. Counter no Counter. É, Counter no Counter. Ele tem muita carta na mão ainda. Damos um Snuff Out aqui já ou não? Eu acho que sim, porque se ele matar o teu Monarca aí, te prejudica muito. Pra carta, ele dá o Snuff Out agora. Boa carta. Beleza, a gente tá bem. Mesmo se ele voltar de Monarca, ele tem que ter Monarca com Snuff Out pra você não roubar. Esse tem Trip, Top e Fundo. Tem Power pra Pre-Ordem, provavelmente. É, Pre-Ordem pra Pre-Ordem, provavelmente, isso. Aqui é a jogada que ganha da gente. É um Stutter no final do turno. Uhum. Aí você não vai bater com... Com nada. Com Storm Bound, com isso. Ah, tá. É, com a 1 barra 13 você pode bater, né? Com a Torn. Ok, beleza. É bom que a gente resolve o nosso Gurmag agora sem equilíbrio de Counter. É, eu sinto que a gente tá bem na frente. E eu posso bater agora com o Gast, né? Pode bater com o Gast, é verdade. Fazemos o Brainstorming? Não, não precisa fazer o Brainstorming. Tu vai comprar mais uma com... Com o Monarca e fazer Brainstorming no final do turno, talvez. Eu acho que não. Eu acho que só faz o... O Gurmag passa o turno, é. Deixa o Brainstorming pra achar algo que tu precise. Paga com a Bounce e com a Preta. Segure a prioridade sempre do Daudo Monarca. Se comprar um Castdown, você quer usar agora, entendeu? Uhum. A análise é bom. Bom também. Dá pra fazer Brainstorming pra procurar aqui? Nada? Por exemplo? É, você pode fazer BS pra achar um... Um Castdown agora. Seria bom se você achasse, tá ligado? Mas... Mas... Pode fazer, pode fazer. Sem problema. Se achar um Counter, é bom. Um Castdown, beleza. É... Ó aí, próximo turno, Modern Age com Deep Análise. Vou colocar a Land no topo, né? É a Land... Vai ficar a Land... Vou comprar... Pra comprar primeiro o Modern Age, Eu clico na Land e depois o Modern Age, né? Land primeiro o Modern Age, isso. E Castdown agora, já. Certo. Ficou bem na frente nessa jogada boa. Beleza. Resolvemos toda a board dele. E tem uma cana, só coloca em uma perca. Isso. Passou. Eu acho que se tu fizer esse Modern Age, tu não quer descartar nenhum Deep Análise. Mas se eu fizer ele, eu vou comprar o terreno. É, aí tu vai descartar. Mas eu acho que tu pode fazer primeiro o Deep Análise. Não. Aí a gente vai perder o valor do terreno, né? Uhum. Faz o Modern Age primeiro, vai. E descarta a Land. A Stutter dele só anula pra um. Vai fazer duas? Ele vai fazer duas Stutter. É, muita coragem. Fez duas. Tá bom. Ok. É uma Land no topo, né? Vai ter que fazer esse de Penalise aí. Ele vai perder um Stutter pra roubar o teu Monarca, velho. A gente tá na frente ainda, sem problemas. Eita. É, tu pode fazer de novo, de Penalise aí. Não, faz assim. Baixa a Azul. E deixa uma... Não, você não vai ter... Você não vai ter... Mana pra fazer o teu Monarca. Bate com os dois do chão e passa o turno. Segura a prioridade, caso compre o Zanfald. Pô, mas ele não vai bloquear. Ele vai tomar seis aqui. Sim, ele já tá... O clock dele teu é preocupante, já. Uhum. O que ele fez contigo no game 1, tu tá fazendo agora. Não. Pra variar, mas um terreno. É, se ele não fizer nada, só que tentar roubar o Monarca e não fizer nada, a gente vê o jogo na volta, né? Uhum. Tem letal na bordo. Tem letal na bordo. Monarca. Ah, eu acho que tem que bater com tudo, hein? Roubar o Monarca dele. Trocar o Gurmagna na Thorne. E bater três, né? Mas é que ele quer bloquear tudo. Se ele bloquear tudo, não é ruim. Só que ele não consegue fazer o Ninja da volta, né? Ele quer fazer o Ninja na volta, ó. Spell. É, ele não pode ter de Spell. Não teve. Tá com dois de vida só. Tem letal na bordo aí, se ele bater pra fazer Ninja. Embaralhamos esse deck? Não, acho que não precisa embaralhar. Deixa eu comprar um BS, tu vai pegar essas duas ilhas aí e vai... Caraca. Nossa. Tô dando muito. Uhum. A gente vai tomar um Ninja aqui, provavelmente. Com certeza ele tem Ninja, ele não fez nenhum. Não. Não tem? Não, então... É, ele tem que fazer uma C, alguma coisa pra tirar o teu letal, né? Um Algorand de bônus, pode achar remoção, né? Achou. Achou o castdown, é. Ele vai fazer na tua manutenção, o castdown. Ele... Tu tem quatro na mão. Só o land. De penalize é uma boa compra aí também. Pre-order. Não matou? Não matou. Calma, calma. Hum... Eu acho que tu bate com tudo aí. Bate primeiro? É, com tudo. Esse pre-order pode tomar esse total de graça, sabe? Ele vai bloquear o Algorand na torne e matar o Stormbound, eu acho. Uhum. É, não tem o que fazer. Vai dar um bloco. Se ele não bloquear, fica porque ele tem Ninja no Algorand. Não bloqueou. Ele tem Ninja no Algorand, então. É, se tu fizer esse pre-order, tomar um Stunter é muito ruim. Uhum. Ele já fez duas, né? Já fez duas. É, tu vai... Faz o... Faz a Evolver Wind e dá um Shuffle aí. Só pra reduzir o deck. Eu acho que eu não farei esse pre-order. Se tu tomar um Stunter é muito ruim. É emoção? Não. Tá, isso é bom pro próximo turno, né? Seguinte. Ele não consegue fazer Ninja na Stunter, só no Algor. Nossa, que jogo feio. Meu Deus. Ah, teve Ninja. Ele vai fazer Ninja, Algor. Torcer pra ele não achar remoção aí. Vai comprar duas, né? Mas toma cinco de vida já, hein? É, é verdade. Mas ele tem um, né? A situação dele é pior. Hum, C foi ruim. Vai dar aquela jeito lá no topo. Ele vai usar C pra acertar o Algor. O que que ela vai fazer aqui? Topo e fundo. É. Aí vai fazer o Algor, pescar a que ele deixou no topo. E pode ser uma remoção. E aí fica ruim pra gente. É, mas ele não tem mana pra acertar, né? Só se ele derrubar agora. Passou. Beleza, o castdown é bom. Vamos pensar aqui. Eu acho que a gente quer resolver o Seagate, né? A gente começa com ele. Começa de pre-ordem. Pra tomar o counter no pre-ordem. Se ele tiver a Stutter. O Fumes era muito bom aí também. Ah, ele teve a Stutter. Beleza. Não tem o que fazer. Se... Na verdade, eu acho que essa jogada foi errada. Se a gente tinha que fazer o Seagate, ele dá a Stutter e a gente mata. Não era isso? É verdade. Não pensei nisso. Um Fumes agora. De penaliza, pô. Vai ter que ser de penaliza. Isso. Cara, como a gente ganha aí. Dando de penaliza pra Fumes, né? A gente ganha letal. Caraca. Se eu comprar mais uma, não sobra mana pra nada. Se ele tiver um Ninja na mão... A gente vai ter que deixar o jogo parado? Bater só com a Torna? Se tu bater com tudo, se tu bater com tudo, ele vai ter que bloquear as duas, né? Porque senão é letal nele. Uhum. Aí ele volta te atacando. Um, dois, três, quatro. É, se ele tiver remoção de Ninja, a gente perde. Eu tenho que fazer... Outro Seagate aqui, na real, então. Pra deixar pra bloque. Porque aqui ele vai bloquear, sei lá, duas fadas, por exemplo. Cara, sinceramente, eu acho que tu tem que bater com tudo e remover o... Um Stutter, talvez. A outra Stutter. Lembrando que você tem a G2, hein? Sim. É porque, se liga, você vai bater com tudo aí, ele vai ter que bloquear duas criaturas. E você vai ter um bloco pro Ninja, né? Não morre na volta ainda se tu matar a outra Stutter. Entendeu? Tá, aí agora melhorou a nossa vida aí, né? Tu vai... Mata a Stutter dele, deixa só a C viva. Não. Deixa o Algor vivo, né? É, porque o Algor eu bloqueio, né? Isso, deixa o Algor. Então eu posso deixar bloquear assim e mato mais uma. Eu quero te dar mais uma. É, agora eu tô pensando o que é melhor matar. Se é o... Se é deixar o Algor vivo ou a C viva, né? Acho que é melhor deixar o... Deixar o Algor, não é não? O Algor. Porque o Algor eu bloqueio. Sim. E lembrando que ele vai fazer um debit em mim, né? É. Baixa a land aí. Em pé mesmo pra abertar a count, sei lá, remoção, eu passo o turno. Você vai até fazer o DIP aqui. Ficou bem difícil, né? Nossa, assim, a gente... É, eu acho que eu errei muito na jogada do Pre-Ordem, velho. Pode ter custado o jogo. É, deixa ele dar duas remoção, hein? A Torne, né? Tá, deixa o teu voador vivo, né? Porque se você deixar o voador vivo, ela tá... Ela tá voando, ó. Ele tem que ser obrigado a fazer uma criatura ou achar outra remoção. Com ninja gourmand. Tira o Seagate? É, eu tirei o Seagate aí, mano. Ele vai ter dois Draus aí pra resolver esse teu Storm Bound. Ele não remove, porque ele só tem azul. É verdade, ele não remove. Isso, ganhamos. É, ele pode ter uma Stutter, né? Uma Seer. Ganhamos aqui. Vai fazer um Geist. Meu Deus. Um Echo em Trofe, velho. Nossa, velho. Agora dificultou. E aí? Começa de Seagate aí. Nossa. Cast Down e CS. Cast Down e Counter, né? Nossa, só as duas cartas. Acho que tem que ser o Cast Down pra remover o ninja aí, mano. Aí faz o... O encantamento. Faz tudo aí da mão. Temos um Deep Análise no cemitério ainda, hein? Mas ele gasta vida, né? Tu não pode fazer, é. Tu não pode fazer mais. Tá vendo? Nessas situações aí que o... Que o Fangs de main deck é bom, entendeu? E já mata o ninja aqui, né? Sim, já mata o ninja. Ele vai ter que lidar com o bicho voador aí ainda. De spell. De spell, eu não acredito. É complicado a situação aí. Faça o turno aí. Tem que acelerar um pouco no tempo, porque se a gente ganhar esse jogo, tem um G3 ainda. Aham. Aqui, se ele matar o Seagate, acabou. É. Matou o Seagate... Monarca? Ah, Monarca não resolve o problema. Isso não resolve o voar. Aham. Só aperta 6 aí, não tem o que você passa. Tem que ganhar tempo. Zero na mão e tem o draw do Monarca pra matar. É, tem o draw do Monarca. Isso. O nosso bicho. Deu 6 aqui. Ele vai a 1. Você vai a 1, né? Coloquei o ninja, claro. 1 a 1. E ou ele comprou um cast down ali, um snuff out, ou a gente ganhou. Tem que acelerar o G3 aí, se a gente ganhar essa partida, hein? Comprou ou não comprou? Já faz logo, mano. Passou o turno. Comprou a remoção, eu não acredito. Ele deixou tu comprar do turno, não fez a manutenção. Ele não comprou nada. Não comprou nada, eu acho. Só bate aí, paciência. Se tiver comprado. Dá um bom 6 aqui que eu não tenho o que fazer, né? Vou fazer o Gourmag. Não vai adiantar. É, ganhamos. Ganhamos. Alguma mudança de posto. Se ele tivesse comprado, podia ser um stutter. Aí você matava com o snuff out. Mudamos alguma coisa? Não, acho que o plano é esse. Só um pouquinho mais rápido. Enfim, você tem que jogar mais rápido. Acho que fangs ainda não é necessário pra essa match, não. Você vai ganhar sendo mais rápido que o oponente, geralmente. A gente tem que... Já vai me cantando as jogadas, assim, tipo, ó, isso, isso, isso. A gente já vai clicando e fazendo. Uma coisa que eu tava falando com o buff é que esse deck, às vezes, ele... Talvez ele seja até mais difícil de jogar do que o próprio Fadas. E aí? O fato de que você joga muito no limite. É uma boa mão. É uma boa mão. Tá meio lenta, mas é isso. Não pode recusar uma mão dessa, não. Envolve pra azul. Eu vou pra preto. Preto. Depende do que ele faça aí. Vamos ver. Depende do que você vai comprar também no turno 1. Se você comprar uma chemtrip, tu vai poder fazer ele a chemtrip. E aí? É, eu vou ver mais pra preto mesmo. Achar preto logo. Se ele vir de sear no turno 2, você já mata. Algor, né? É, sempre Algor. Preta? Que tal? É, eu... É, os, porque... Preta? Eu acho que eu pegaria preto aí. Eu acho que eu pegaria preto. Se você perder land drop, é muito ruim. E esse counter spell aí... A chance de tu comprar azul é maior. Aprocionado, Algor. Se você passar o turno e ele fizer ninja, você já tem como matar, entendeu? Preciso comprar mais um land agora. É. No topo tem que ser um terrain. O pior dos casos, se não for, você vai descartar o DP Análise no final do turno. É, ele tá zicado também. Provavelmente, né? A diferença é que ele... Você pode matar essa Cie aí. Pode matar ela? É, tem que ver o que ele faz, calma. Ele vai dar topo. Topo e fundo. É, tem um land no topo. Pode matar essa Cie. Ganhar tempo aí. Tem três na mão. Eita. Aí dificultou a nossa vida, velho. Não, aí o baralho não quer ganhar não, mano. Era só ter comprado um land aí. É, o problema de descartar também o DP Análise é que ele vai exilar quando virar o turno. Não vai resolver nada. Aqui é tomar uma nula, né? É, infelizmente. Tem jogada melhor que essa, né? Opa. Beleza. Eu acho que tu pode descartar o spell aí. Ah, eu descartei um que eu tenho três, pô. É, pois é. Poderia ser bom? Poderia, mas... Acho que eu quero resolver o Cia Gate também. Sim. Gainst? O Cia Gate é garantido. É encantamento. Não, tira não. Isso. É, agora você resolve o Cia Gate, 100%. Se o Cia Gate te der um Snuff Out, é muito bom. Ou uma land também, pra deixar esse spell open. É, tu pode... Na real, tu pode tirar o DP Análise aqui agora e já fazer, né? Pra duas cartas. Deixando o azul em pé. Nossa, que azar, velho. Snuff Out aqui, mas... Snuff Out agora pra não descartar isso. Passa o turno. Lembrando que é muita vida já, hein? Uma 10. E três minutos. É, mas a gente ganha no valor, ó. Burmaga eu não vou fazer nunca, hein? É, Burmaga vai... Só que os encantamentos aí vai te ajudar, ó. Se você tivesse comprado mais uma landzinha agora... Uhum. Pra deixar o counter open. Um aí. O melhor play do oponente seria fazer um... Monarca aqui nessa situação, mas ele não teve, né? Pelo menos. Três na mão, né? Tem que comprar um ali em pé pra fazer esse Seagate, cara. Não pode fazer Stormbound por causa do CS. E aí? Vai ter seu encantamento aí. Se ele tiver CS, você tem Dispel. Se ele tiver Dispel, paciência. Eu dei um 6 aqui já. Deu Snuff Out. Ok. Tá, pegou a land. Tu pode tirar um Seagate desse e fazer a land virada. Se bem que o Burmaga... Mas o Burmaga tá quase caindo, ó. Se ele não estourar agora... Pode fazer no próximo turno a Ard Cast já. Se ele não estourar agora, Relíquia. Tentar comprar uma ilha em pé com esse... Passou, né? Duas na mão do nosso oponente, hein? O Burmaga foi bom. E aí? Tá, eu acho que tu descarta o Pântano. Faz ilha com... Ah, se ele fizer ilha com Stormbound, ele tiver uma remoção, ele tira com... Cara, faz três manas Burmaga, isso. Três manas Burmaga. Backup de Counter. Ele tem que ter o Cast Down e o... CS pra matar. Dois minutos, mas agora a gente tem um Cloakzinho, né? Sim. Nossa, Counter. Se ele tiver o Counter... Bom, é F6 aqui, vai lá. Beleza. Reciclou. Uma só na mão. Pegou um Pântano ainda, não tem Counter. É, a gente já sabia que não tinha, na verdade, né? Beleza. Monarca. Queremos o Monarca. Queremos. Não, mas não descartar não. O três não descarta. Vou bater aqui. Cara... Não, queremos é falar assim de casta. Tem grande chance de ele ter um Stunter na mão e roubar esse teu Monarca aí, mas... Eu acho que vale mais a pena botar Cloak aí, fazer o Encantamento e o Stormbound aí, sabe? É, pra ganhar esse jogo eu preciso bater. É, então. Quanto mais criatura, melhor. Esse Seagate aí é uma boa carta, mas pode ser descartado tranquilamente. E aí, o que que descarta? É, tiro o BS mesmo. O BS toma Stutter. Olha, já tem que ser rápido agora, Alt. Ó, a gente tem um Cloak de onze. De onze, não. De nove. Em dois turnos, a gente ganha. Monarca. Monarca. Beleza. Cinco manos? Gurmag. Gurmag. Só tem o Gurmag na mão. Beleza, a gente tem um Cloak voando e tem o Monarca na volta. Opa, desistiu. Um minuto e quarenta e nove, hein? Pra gente ganhar esse jogo. Não, a gente ganha esse jogo. A gente ganha esse jogo, pra ficar tranquilo. Ok. Beleza. Prefiro não fazer. Resilou. Ué, então ele não tem Gurmag, não. Porque ele pagou cinco, doido? Passou. Vou bater enquanto você pensa. Beleza, ó. Pode, pode atacar. O que que eu descarto? Descarta... Pode ser o Gurmag mesmo, vai demorar pra castar. Pode bater com tudo aí. Faz o... Faz ser a Gate? Eu faria ser Gate. Ele tem uma na mão, cara. Vai bater. Talvez seja um pecado no Tabutenense, esse Monarca na mesa, mas... É o jeito. Beleza. Próximo turno, se comprar a ilha. Ele perdeu o Edito do cemitério também. Ninja? Ganhamos. Batei aqui já. Ataca três. Ganhamos. Caraca, que jogo tenso, mano. Mas beleza. Tamo um a um, out. Vamos aí pra nossa próxima partida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Tchau, tchau.